Olá, tudo bem com você? Você não está me vendo, hoje eu estou aqui atrás das câmeras. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o horário que você for ver esse vídeo aí, seja muito bem-vinda. Hoje é vídeo sim de recebidos. Estão vendo aqui esse pacotinho? Recebidos da sua casa, utilidades e decorações de Marília. Nossa parceira aqui do canal, lembrem, quem acompanha Jamari, em alguns vídeos eu tenho falado que estava para chegar esse pacote e que eu ia abrir juntinho com vocês, tá? Eu sei o que tem aqui dentro, mas eu ainda não abri, ó. Está tudo lacradinho, nós vamos abrir agora. Agora, já vai deixando aí o seu like, o seu comentário, curtindo, compartilhando o vídeo. Deixa aí para mim se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? De recebidos, de compras. Hoje, no caso, é recebidos. O que será que a Cristina mandou para nós? O que é que tem aqui será de belezura. Vou ter que ir abrindo e vigiando aí se está dando para vocês. Ó, vou abrir juntinho com vocês para nós saber o que é que tem de belezura aqui que a Cristina mandou para nós. Pera lá que a Marília está abrindo o pacote. Nossa senhora! Estou vendo que tem muita coisa linda por aqui. Vamos ver! Ó, gente, essa belezura aqui, ó, tem lá na loja. É Tricoline, gente, olha que luxo. Eu já fiz alguns trabalhos com esse que ela me mandou, agora ela me mandou mais. Olha que lindo, gente! Vai sair mais coisa linda no canal. Olha esse floral, lindíssimo. Todas essas estampas tem no link que está aí na descrição do vídeo. O telefone também da loja. Vou deixar aí na descrição, ó. Deixar aqui para vocês verem certinho. Olha que lindo! Essa estampinha aqui, ela não tinha me mandado ainda. Olha que coisa linda, gente! Que luxo! Que riqueza! Quanta coisa linda vai sair com essas belezuras, hein? Olha aqui! Ah, e esses floral é meu xodó, viu? São meus xodó esses floral. Olha isso aqui, que coisa linda, gente! Esse aqui também é novo, ó! Ai, que coisa linda, Maripira, hein? Nossa, olha essas rosas azules! Gente, ela me mandou meio metro de cada. Olha isso aqui, que sonho! Tecido, tricoline, 100% algodão. O telefone para compras, o site, o link do site deles está na descrição do vídeo. Vocês podem clicar aí, entrar, ver os preços, ver frete, ver tudo certinho, tá bom? Quem tem dificuldade, pega o telefone que também está aí na descrição e dá aquela ligadinha. Gente, eu me apaixonei por essas rosas. Olha isso! É show, né? É show! Olha aqui, que coisa mais linda! Ah, meninas! As meninas saiu lá para o portão berrar, gente! Hoje eu estou sem a produção, a produção está trabalhando e chegou o pacote e eu não aguento esperar. Eu queria abrir com vocês. Olha essa aqui, que show! Olha isso aqui! Galerinha, que delicadeza! Olha isso! Que lindo! É bem delicado, o fundo não é branco, tá, gente? É um rosa bem clarinho, é lindo! Esses são tecidos 100% algodão, tá, gente? Ai, meu Deus! Olha isso aqui! Esses aqui, gente, ela falou para mim, são da Círculo. Olha isso! Olha isso! Olha isso, que lindo! Vou mostrar de pertinho para vocês. Que lindo, gente! Olha! Olha a chaleira! Olha o bulezinho aqui, ó! Olha a chaleirinha aqui! Olha essa aqui, ó! Que graça de tecido, meu Deus! Tem as xícaras, o potinho de mel. Nossa, muito lindo os tecidos! Desde os florais, aí ela mandou esse laranja liso. Olha que lindo! Esse aqui é um laranja, viu, gente? Ó! Dá para fazer lindos composês. Nossa, olha o de caju! Que lindo, Cristina! Arrasou, hein, gata? Arrasou! Um mais lindo que o outro. Olha isso, gente! Cajuzinho! Ai, a maripira desse jeito, viu? Desse jeito a maripira. Olha esses limões, galera! Olha aqui esses limões! Olha isso! Que coisa mais linda, meu Deus! Olha isso! É limão ou é laranja, gente? Vixe, agora me pegou, hein? Deixa aí para mim nos comentários. O que você acha? É limão ou é laranja? Que agora eu fiquei cafusa, hein? Ó! Mas é lindo demais! Gente, isso parece de verdade! Você está entendendo? Parece assim... Ai! Vontade de comer! Ai, Senhor Jesus! Olha isso aqui para barradinho! Olha isso aqui, galerinha! Para barradinho! Olha isso aqui! Olha esses mamão! Ó, se não dá vontade de comer! Que coisa mais linda! Ai, gente! Como é que é o nome dessa fruta aqui que eu gosto dela? Ai, ó! Deixa aí para mim o nome dessa fruta, gente! Eu conheço essa fruta! Eu gosto dela! Ela é meia azedinha! Hã? Ó, que coisa linda! As mangas com a marihama! Gente, parece de verdade! Isso é digital, viu? Pois eu vou dar uma olhadinha lá no site para confirmar! Olha as bananas! Olha as goiabas aqui embaixo, ó! Esse aqui é para barradinho, gente! Vamos virar aqui que tem outras estampas ou é repetida? É repetida, mas... Aqui no meio tem uma aqui na dobra que eu não mostrei para vocês! Ai! É a salada de fruta! Bem no meio aqui da dobra é a salada de fruta, ó! Olha isso, gente! Que coisa mais linda! É de pirau, não é, hein? Tem tudo para vender agora lá na Cristina! Lá na sua casa utilidades e decorações! Olha isso aqui! Que coisa linda, gente! Olha isso! Olha esses morangos! Olha isso aqui, o morango com a flor! É tão difícil achar estampa de morango com a flor, gente! Deixa eu subir mais aqui, que eu tenho que ficar de olho ali na câmera! Senão não dá para vocês verem! Minha mão vai para um lado e a câmera está para o outro! Olha que lindo! Olha os potes de mel! Deixa eu virar aqui que agora eles repetem, né? Olha o potinho de mel, gente! De potinho de... De... Como é que fala? De geleia! Olha isso aqui! Ai, que coisa mais linda! Isso vai dar uns barrados top! Eu vou caprichar nesses barrados aqui! Fazer uns barradinhos bem top! Ai, eu não acredito que ela mandou semaninha! Gente, olha essa semaninha! Ah, lembra que eu falei? Eu avisei vocês que ia ter no site, que já estava no site a semaninha! Olha essa semaninha de vaquinha, galera! Meu Deus do céu! As vaquinhas misturadas com as galinhas! Ó, a segunda-feira é as galinhas! Olha que luxo! Aí vem a terça-feira, ó! As vaquinhas e as galinhas! Ai, meu Deus! Desse jeito a Mari não aguenta, hein? Ó! Que coisa mais linda! Olha isso! A quinta-feira, ó! O porquinho! Tá a bicharada toda aqui, viu, gente? Olha que lindo! O cavalinho! Eu não tinha feito ainda uma que tinha o cavalinho! Olha aqui com o cavalinho, o sabadão! Ai, que luxo, hein, gente? Que luxo! Ela mandou uma semaninha dessa de... Dos animais, né? Que é lindo! Gente, agora tem aí na sua casa utilidades e decorações a semaninha! Isso aqui é muito difícil de achar, gente! Muito difícil! De verdade! Então, vocês, ó! Adquiram aí pelo site, tá? Tá aí na descrição do vídeo! Não consegue entrar? Liga! Pega o telefone que tá aí também e liga lá pra Cristina, tá bom? Gente, olha esse aqui! É outra semaninha de temperos! Nossa senhora! A Mari vai pirar! Nossa, eu vou caprichar nessas semaninhas, hein? Olha essa aqui de temperos! Olha isso, gente! Que luxo! Tecido de primeiríssima qualidade! É círculo, né, gente? Olha só! Vou mostrar todos os dias pra vocês, ó! Essa é de temperos! Olha que coisa linda, gente! Olha isso, galera! Vê se não é de pirar numa semaninha dessa! Que a Mari vai atrair uns composê lindão pra essa semaninha! Olha lá! Cebola, pimentões, o alho, o alho poró, pimentas! Tem até o gengibre aqui, ó! Que é muito bom, mas quem tem pressão alta não pode, tá, gente? Olha que coisa mais linda! Ai, Cristina! Deus abençoe grandemente! Amei os recebidos! Um luxo só! Ó aqui, ó! Esse aqui, ó! Bom, não sei se vai combinar aqui, Mas depois nós vamos achar combinações pra ela, tá? Esse laranja é lindíssimo pra fazer combinações! E ela ainda me mandou, gente, um pouco de alvejado! Que sempre é muito bem-vindo, porque a Mari usa demais! Esse aqui que ela mandou eu vou tirar aí semaninha! Olha, ela me mandou ainda um tanto aqui de alvejado, ó! Eu creio que deva ter uns 10 metros aqui, viu? De alvejado branco! O legítimo pé de galinha, ó! Tá? Ele é bem branquinho, vem pré-lavado, não precisa molhar, tá? Esse daqui! Então, chegou aí, é só cortar, embanhar, ou fazer aquele detalhezinho com viés que a Mari gosta! Então, o mesmo lugar agora que eu compro o alvejado branco, que é a sua casa utilidades e decorações, está vendendo essas belezuras aqui, ó! A semaninha que é dificílimo de achar, ela mandou aqui, ó, duas semaninhas pra nós! Olha que show! Mandou alguns tecidinhos de barradinho, que nós vamos fazer coisas lindíssimas com os tecidinhos de barradinho! Só pelo toque você já vê a fadada do tecido, viu, gente? Eu acho que isso aqui é tudo tecido digital! Pode ser bem de sincero, porque é muito lindo, tá? Ó! Um mais lindo que o outro! Olha esse aqui dos limões! Olha tudo! Eu amei tudo, tudo, tudo! Os florais, olha quanto tecido ela mandou pra nós! Lembrando que todas as peças que são feitas com esses tecidos e com tudo que entra aqui no canal, vai pro nosso projeto com as meninas de Marinópolis lá pro Hospital do Câncer de Jales, tá, gente? Olha isso aqui! Que coisinha mais e fofa! Mais e linda! A Mari Amor, a Mari Pira! Eu amo esses floralzinhos, gente! É muito lindo, muito delicado! Que é o do floral, que todos eu gostei! Mas esse aqui, ó! Olha a delicadeza disso, cara! Olha isso! E esse amarelo aqui, que eu já fiz alguns projetos com ele, vai sair mais, hein, gente? Ó! São campeões de lindeza, gente! Todos são lindos! Cada um tem um gosto, né? Esses aqui são os campeões de lindeza! Tudo lindo! Ai, Cristina, amei o recebido! Lindo demais! Então, bora adquirir! Quem quiser o seu, pode entrar aí na descrição do vídeo. Tem o link do site que vende e também o telefone, tá bom? Por hoje eu fico por aqui. Deixa aí pra mim nos comentários. Se você gostou... Ó! Pra quem procura, procura aí semaninha e não acha. Agora tem! Tá na mão, hein? Tá facinho, facinho, hein? Liga lá, conversa com a Cristina, vê certinho os valores, que eu não vou tratar valores com vocês, tá? Mari, eu não consigo comprar um metro, compra meio, tá? Meio metro, gente, isso aqui, ó, a maioria é meio metro de tecido, ó. Isso aqui é meio metro de tecido, ó. E quanta coisa eu consigo fazer com meio metro de tecido? Dá pra fazer as cestinhas de pão, dá pra tirar barrado pra toalha, dá pra fazer puxação... Nossa, é infinidade. Até quando eu compro, a maioria das vezes são meio metro e dá pra fazer bastante coisa, gente. Vou ficar por aqui, que se não eu vou ficar falando, falando nesse vídeo. Não esquece de deixar aí, ó, abaixo nos comentários o que é que você achou desse recebidos de hoje. E adquira o seu se você desejar, tá bom? Ó, beijo, beijo e eu te espero amanhã. Tem mais vídeo aqui no canal.